Agora, agora, Minuto Real de Saúde. Oferecimento Santa Márcia Benefícios, cuidando de você e da sua família. Olá, quem fala é Daniela Souza, com informações sobre saúde agora do Alto Tietê. A Prefeitura de Mogi das Cruzes inaugurou a Escola Clínica Transtorno do Especrito Autista professora Neurailde Rezende da Silva Fugita, a sexta e maior unidade do Brasil dedicada aos autistas, no último dia 27 de abril. Com capacidade inicial para 1.350 atendimentos mensais, o equipamento será referência na cidade, promovendo inclusão e conscientização. Segundo a Prefeitura, a unidade oferecerá atendimento clínico e terapêutico, gerido pela Associação Madre Esperança de Jesus. A inauguração contou com a presença de autoridades e instituições da cidade, além de homenagear a professora Neurailde Rezende, que dedicou 20 anos à educação especial em Mogi. Com espaços modernos, a escola oferecerá uma gama de profissionais para garantir um atendimento qualificado aos pacientes com TEA. O agendamento para a triagem está disponível pelo WhatsApp 4798-7461. Oferecimento Santa Márcia Benefícios. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do Estado de São Paulo.